e fala aí apaixonado por moto tudo tranquilo se você não me conhece meu nome é lucas look car e vamos hoje aí para mais um vídeo e vamos falar sobre essa criança aqui ó o nxr bros 160 nesse caso aqui 2020 se não me engano 20 é 21 desde já quero agradecer a israel aí pela força tá disponibilizando a moto aí para poder a gente fazer o teste essa moto para quem não sabe ela é a terceira mais vendida aqui do brasil situar você aí a primeira primeira é a fã 160 a cg e o grupo da cg fã start a segunda mais vendida é a bis e aí entra a bis 125 e entra a bis 110 tudo junto aí e a terceira é essa criança aqui bros eu vim andar nela aqui para poder procurar entender porque que ela é a traseira mais vendida e aí não é difícil de imaginar né e a ficha técnica dela aí alguns dados e o tanque dela é de 12 litros é um pouco menor do que a fã e ela tem na dianteira e as rodas 19 polegadas na traseira 17 polegadas e isso privilegia o conforto né principalmente em terreno acidentado aí essa roda da frente aqui maior ela agiliza bastante não passa tanto essa irregularidade para quem está pilotando e para quem está no carona é uma moto muito confortável de andar segundo relatos aí do proprietário quando coloca garupa aqui no fundo fica mais confortável ainda motor 160 cilindradas exatamente o mesmo que equipa a fã start e titã o mesmo motor é um motor flex 5 marchas certo tem esse estilo aí de trail suspensão um pouco elevada e é uma moto muito macia muito leve você consegue dominar com facilidade uma moto dessa daqui certo quebra-mola aqui ó você pula um quebra-mola de bróis é uma coisa você pula um quebra-mola de fã é totalmente diferente então a trail de entrada aí da ronda vende muito sua concorrente próxima aí é a Yamaha Crosser 150 certo mas a ronda tem as vendas disparadas na frente a posição da pedaleira dela é um pouco mais baixinha eu sinto comparando aqui claro que a gente não pode comparar mas comparando com a fã ela é um pouco mais baixa do que a fã a posição da pedaleira aqui do freio da e da e do pedal da marcha então é legal é gostoso de de apoiar aqui nela o consumo ela vai ficar próximo aí da fã né na casa aí dos 35 a 40 a 45 km por litro e aí depende de uma série de fatores que eu não vou nem comentar no vídeo aí você já sabe né cada cidade é uma cidade às vezes você é mais gordinho e é mais pesadinho anda com garupa anda sem garupa tudo isso vai influenciar no consumo e é uma moto muito esperta ela por pertencer a essa categoria de trail aí ela tem essa descarga um pouco mais elevada aí já um pouco abaixo do banco do da parte do carona justamente pra facilitar aí às vezes passar por algum obstáculo às vezes passar por um terreno acidentado lama, barra, alguma coisa assim pra não correr o risco de entrar lama terra na pela descarga não entrar água nem nada pela descarga então geralmente as motos trail elas tem esse essa descarga um pouco elevada e eu confesso a vocês que eu gostei demais dessa moto eu acho que eu vou até fazer fazer uma proposta pro dono é uma moto muito gostosa e por incrível que pareça o barulho o barulho do motor é diferente da fan viu aquele barulho horrível de de válvula batendo aqui não aqui é menor bem menor quase que imperceptível eu acho que talvez pelo fato do da descarga acho que a descarga colabora talvez ela a ficha técnica dela diz que ela tem 14,5 cavalos na gasolina e 14,7 no etanol já a fan é 14,9 na gasolina e 15,1 no etanol a Broz 2020, 2021 pra 2022 muda pouca coisa né como vocês já sabem e como geralmente eles fazem muda o que muda adesivo no caso eu vou tentar colocar uma foto aí lado a lado dos dois modelos mas aí colocaram uma proteção aqui na na bengala dando aquele ar de de moto trail mesmo fora de estrada e a carenagem que tá um pouco parecida com a da XRE mudou também um pouco fora isso basicamente a moto é a mesma como eles sempre fazem muda o adesivo e aumenta o preço acabou mas é uma moto excelente e aí agora eu entendo porque ela é tão vendida é a terceira mais vendida do Brasil justamente por essa flexibilidade por essa diversidade de uso aí você pode usar tanto estrada de chão como asfalto tem esse pneu de uso misto é uma moto muito confortável legal de se guiar se inscreva no canal deixe seu like deixe seu comentário o que você achou do vídeo tchau e obrigado tamo junto até a próxima e aí Tchau, tchau.